Desce, eu adoro quando essa bunda mexe Faz um turco enquanto eu escuto o Travis Essas notas são investidas em trippy Joias no seu pulso não te tornam hype Joga a mão pra cima na sincera Geral, 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 geral Batalha nausinha Ae, boa noite Barueri, ta ligado? Vem assim ó, ei, ei E só tem duas opção, qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ou você veio pra bater ou você veio pra apanhar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ei, vim pra bater com o microfone na mão Me soltaram 30 segundos beat em obrigação Na última batalha eu até cheguei com educação Mas hoje vai ser igual funk, hoje só tem porradão Então, ta vendo só? Eu educo, depois bato e mato E partilho sua carne pra geral Porque esse cara aqui faz parte da geração Que inspirou a minha junto com Coel e Marechal Vários outros nomes Mas hoje eu vou ter que passar Esse cara no refrão de mim não vai ultrapassar Porque quando ele rima e pega o microfone é esmo Já que você é do passado, você fica por lá mesmo Então, deixa que eu faça o futuro E construí ele em cima de você Porque hoje não vai acontecer que nem a batalha passada E vai ser resultado inverso, então já sabe que vai morrer E aí, cara? E aí, cara? E aí, cara? E aí, cara? Ideia mesmo, vai matar ou vai morrer O bagulho é muito louco Não importa o distrito Entre morte e vida, eu continuo Invicto, te mato Deses existem necessário Falaram que batalha aqui é trabalho Aê parceiro, me julga por bebida ou por droga Te bater é tão fácil Que eu considero uma batalha de folga Olha só, olha só meu irmão Já matei sendo o primeiro O segundo é bônus nessa sessão Barulho para as rimas deles Big Mike Calarra Familiar, a humildade mesmo Vamos participar do sorteio Vamos participar Estou convidando vocês para participar do sorteio Vocês ouviram as rimas, escolhe um e grita Barulho para as rimas deles Big Mike 1x0 Caluã 1x0 Caluã Terminou o comércio É moleque zica E aí família Vocês estão desanimados Por favor, joga a mão para o alto Assim ó Joga a mão para o alto Joga a mão para o alto Que os maloqueiros venham para tomar de assalto Joga a mão para o alto Joga a mão para o alto Que os maloqueiros venham para tomar de assalto Fazendo rima isso aqui não é o problema Tipo tomar de assalto para roubar a cena Já pensei nisso No rap eu invisto Antes queria roubar a cena Hoje eu conquisto De pouco em pouco Rima é só pipoco Pode atacar o Mike Vem e dá um troco Daquele jeito Olha só Não lamenta O boné do Corinthians Ultimamente ninguém representa Cê tá ligado Olha só Qual que é A culpa não é do Carilli E é dele Usa o boné Olha só Eu vou seguindo irmão Fazendo essa rima Aqui na situação Sabe por que? O Cauã te espanca Eu sou Flamengo No ataque Cê é o time do Carilli Na retranca Eu vou seguindo Olha só Meu parceiro Agora eu te matei Nesse segundo Por inteiro Vai pra cima Vai Já Só tá um 20 Os 30 segundos Agora aguenta a pressão Ele quis até falar Sobre o time Que é o time Você é do Carilli Retranqueiro e medroso Eu sou time do Tite Bernapolo e poderoso Então Fazendo sorte É pra você Esse cara Quando bate de mim Aqui vai morrer Eu não roubo a cena Ela me vem de favor Hoje eu não roubo mais cena Eu só roubo o senador Então Tá vendo Agora pra protetor Porque agora eu vou ter Que te chutar para lá Porque esse cara Não curte na rima Que se faz meio Céus do Carilli Mesmo só ganha com escanteio E só bola parada É só papo furado Porque pra competição Você não tá preparado Eu tô mais que preparado E você E toda competição Que eu entro Eu entro pra vencer Diferente Eu sou vários times De várias gerações Mas minhas gerações É dos eternos É os times dos campeões E aí meu Mano Alba Dá pra ser melhor Esse terceiro de vocês Galera Dá pra ser melhor Esse terceiro de vocês Você acha que foi o terceiro Se matem filhos Ei Vamos ver o que vem Vamos ver o que vem Esses cês conhecem Um, dois, três Vai Quem tem flow Vai matar E quem não tem Vai morrer E quem tem flow Vai matar E quem não tem Vai morrer Eu quero ver Eu quero ver Flungue E o que vai escorrer Flungue Porque esse cara aposentado Já mandou por os aposentos Você não tá entendendo Eu perco mais Eu tento todo o campeonato Que eu entro Por isso o Big Mike Não convence Entra pra vencer Só que no final Nunca vence Cê tem com o Ronaldinho Kaká na seleção Nós espera de você E no final Decepção É a decepção Então segura o campeão Porque agora Ele não vai segurar Essa pressão Eu não venço Porque aqui não tem Meritocracia E toda competição Só te ilude Com porcaria Ilude com porcaria Tá ligado Cabacho Ninguém me ilude Porque minha cena É o mesmo fácil Cê tá ligado Mano A rima que agride Não existe meritocracia O resultado Eles decidem Eu decido o resultado A partir do momento Que eu rimo E com certeza Essa parada Agora que eu ensino Como é que você Diz que cê vai ser o R.A.B Se cê deixa qualquer um Chegar e falar por você Ninguém fala por mim Olha só aqui É para Ninguém fala por mim Mas eles acham Que ele fala Aê Lá 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 Rapaziada, por esse terceiro round aqui, por quem começou, muito barulho, respeito para as rimas de Big Mike. Kaoan! Big Mike! Kaoan! Muito barulho para Big Mike, rapaziada. Kaoan! Rapaziada, beijo!